William da Mídia, o Moral de Andar aí, Bahia! Me procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Chorei, na vaquejada Aô, minha morena Sucesso, Eric Lange e Tarcísio Chama! Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Me procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Vem! 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 Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Se eu vou falar a verdade Se isso te incomoda pensar Se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou Que beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fale aí Que a culpa é nossa Sucesso Maior e Maraíza Tá no repertório do Reinho Vida Produções Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém Colocou uma arma na sua cabeça E falou Que beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido de cê ter mentido de cê ter mentido É fundamental Quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Dorivaldi, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Dorivaldi, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é cá Mas o sucesso Zé Neto e Cristiano Lá no repertório do Leino e o Barulha Pichada Quero abraço meus parceiros dos camaradas Ele é de São Paulo, chama Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Dorivaldi, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Dorivaldi, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que ainda não é cá Fiquei só Sem você Sem teu amor Fiquei só Sem você Sem teu amor Não dá Vou mudar de cidade Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Enquanto eu te amo E posso te fazer feliz Bem apaixonado, meu amigo Do jeito que o velhinho gosta Chama, aperta, arrocha Bora, velhinho Bora, velhinho Não posso ver Você passar Que os meus olhos Só sabem chorar Coração sangrando De sofrimento Não dá pra disfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Enquanto eu te amo E quando eu tentei no coração E posso te fazer feliz Eu sou eu morrer Eu vou morrer Cruel solidão Eu sou eu 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 morrer Cruel solidão E podo te fazer feliz, feliz Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma brilha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sucesso meu amigo Dilcinho Tá no repertório do gostosinho Churrascaria Roberto Menezes Tem que respeitar Pera do mundo Que abraço Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma brilha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Eu não te trocaria Nunca Nunca Eu não teorial Não é um Foi buscar carinho, onde nunca deu Foi buscar amor, deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração, mas manda localização Que eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Falaram eu também pro seu batom minha cara de palhaço Você não merece consideração, mas manda localização Que eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí, eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo 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 Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te amo Meu dengo ainda te quero A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Fica no colchão Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Fica no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso Quando eu te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça dos pés Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Sucesso Sucesso Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Quando vê que me perdeu Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais? Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão linda igual a ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata meu desejo Cê tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Só você mata meu amor Só você mata o meu desejo Cê tem o dom Cê tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Você é quem eu sempre quis Te amo, chega a dar uma dor Eu tô fazendo terapia Eu tô fazendo terapia Pra esquecer ela Pra esquecer ela Além de tá virando Cachaça na goela Mudei até de CEP D D D D Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Meu novo endereço Uma me faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em apitada Minha vizinha Aquele abraço gostosinho Para todos os fã clubes Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho, gente Vem! E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Uma me faz lembrar O outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em apitada Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvido em apitada Pensando gostosinho Que maltrata Para toda a vida É是 firms Ouvido em apitada Ouvido em apitada Não puro eu Amém. 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 Eu não sei o que estará acontecendo para agir assim Tão indiferente, não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão E eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Música 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 Eu sou um enceado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar